Os poderes Incríveis poderes É feliz dia dos professores Andy Vocês são guerreiros Eu não aguentaria não Por que tu tá ignorando as minhas mensagens O que que eu te fiz dessa vez Ih meu rei eu perdi todas as mensagens Espera só um pouquinho Eu já levanto O chat e vejo Feliz dia dos professores Atrasado aí Eita profissão Que Profissão que eu não aguentaria não Ainda mais essa molecada De hoje em dia Mal criada Eu ia acabar perdendo a linha Véi Vamos ver o que ele fez O que a mulher escreveu Mago tu viu o nome do nosso filho Não vi O que é o nome do nosso filho Eu não lembro agora Tom Já nasceu faz tempo Eu tenho tantos filhos Mago me dá feliz dia dos professores também Pois eu dou aula de como mamar Pera que 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 Ah eu passo o pano Olha esse Lucas aí Magueton Tá bom Tá bom Um bom nome Vou fazer uma lista Vou fazer uma lista Eita Dessa fase aqui É perigosa Que Isso Cara Não Fala assim Do nosso gordinho Véi 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 E aí Pô, pô, pô. 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 Oh, pô. Pô, 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 pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô.